E um novo tipo de hepatite tem preocupado os especialistas. Seis casos da doença que atinge as crianças estão sendo investigados aqui em Minas. Desde abril, mais de mil casos prováveis da hepatite aguda grave de causa ainda desconhecida foram relatados em 30 países. Até o momento, 20 crianças morreram e dezenas precisam de transplantes. Aqui em Minas, seis casos são investigados pela Secretaria de Estado de Saúde. Os principais sintomas apresentados pelas crianças são dor abdominal e vômitos. Especialistas correm contra o tempo para compreender melhor a doença. Outras hepatites, A, B, C, D e E, já foram bastante estudadas. Já se sabe há anos as causas das inflamações no fígado. São vírus que se alojam ali no fígado e causam uma inflamação. Pode dar náusea, vômito, diarreia, uma síndrome gripal. Eventualmente, a pessoa pode se manifestar ficando amarela, que aí é o que chama mais atenção para essa possibilidade de diagnóstico. Apesar de perigosas, as hepatites têm tratamento. Tanto a A e a B, elas têm vacina, né? Então, a gente pode seguir o calendário vacinal. A C não tem vacina. Então, a melhor forma de prevenção da hepatite C é também evitar compartilhar seringas em uso de droga. O contato com sangue contaminado pode predispor. Dona Ivete descobriu que tinha hepatite C, fez o tratamento indicado e está curada. No mês de julho, é o mês amarelo. Muitos lugares fazem o teste. O teste é gratuito. O teste é essencial. E se você constatar um tipo de hepatite, seja ela C, B ou A, por favor, procure um hospital, procure fazer os exames, procure ter uma assistência, que hoje existe esse recurso. Tchau.